João Hilton, João Hilton, o que você faz aqui em Manaus? Qual que é o seu trabalho? Eu no momento estou trabalhando como gerente de uma loja, uma loja de eletrônicos e com o ramo focado em fotografia, é a Fatma e Cimento. Ah, tá ali a loja inclusive, eu comprei minha máquina lá, muito boa por sinal, bom atendimento. Me diga uma coisa, como é que é morar em Manaus? É muito bom, é uma cidade que tem algumas características diferenciais, tem a questão do clima, que a gente tem que se acostumar, que é um pouco quente realmente, mas é uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem muitas oportunidades de trabalho, é uma cidade que está em pleno crescimento ainda, tem muita coisa para crescer, é muito bom, é uma cidade de oportunidades, é uma cidade dolorosa, hospitaleira, desculpa. Entendi. Seus pais são de Manaus também? Não, meus pais eles são de outro estado, são do estado do Pará. Ah, tá. Eu nasci aqui, eu nasci aqui. Você nasceu aqui, legal. Então, Manaus é uma cidade com muitos migrantes, né? Exato. Vem gente de todo o Brasil para cá. Aí o pessoal comeu jerarquí e ficou aí. É, vem esse ditado popular, né? Meio jerarquí e não sei mais daqui. É verdade. Conta para mim uma coisa, muita gente ainda vem para Manaus achando que vai achar produto eletrônico mais barato, nas lojas, acontece muito isso ainda? Acontece, demais. É muita falta de informação o pessoal lá do sul, né? Exatamente. Eles chegam aqui e se frustram, porque realmente não é, né? Não é. Não é mais assim que funciona a Zona Franca, né? Não, exatamente. Mudou o sistema todo, não é assim que funciona. O preço, no máximo, é o mesmo de São Paulo, às vezes até mais caro, né? Às vezes mais caro, sim. Entendi. E como que foi a mudança disso para vocês? Porque antes era um comércio muito forte nesse sentido, né? O pessoal vinha para fazer compra mesmo. E de repente não pode mais. Como é que foi essa transição? Você chegou a experienciar isso, mano? É, pela minha idade eu não conseguia presenciar de fato esse acontecimento. Eu pensei por histórias que as pessoas contam, como as pessoas que vêm de fora, né? Pessoas assim mais idosas, elas comentam que vinham para Manaus, que estavam mais baratos. Mas realmente eu não cheguei a pegar esse período, não. Ah, entendi. De qualquer jeito, Manaus está aí, mais forte do que nunca, né? E já está por lei aí a Zona Franca até 2073. Então dá para seguir tranquilo, né? Com certeza. Tá bom. Para quem visitar Manaus hoje, o que você recomenda? Uma coisa que não pode deixar de ver. É o nosso ponto turístico principal, que é a Ponta Negra, o parque de Ponta Negra. Aí temos aí o nosso Zodér de Selva, como o Ariel Amazon Towers. Tem também o famoso Teatro Amazonas, que é o ponto de chegada a qualquer turista, o teatro, que atrai as pessoas. É isso, o Teatro Amazonas. O Encontro das Águas, né? O Encontro das Águas, com certeza. E tem o Zodér de Selva. Tá, jóia. Então, muito obrigado pela sua participação. Posso publicar isso no YouTube? Pode, sim. Obrigado.